Vem cá. Vem aqui. Vem aqui nesse cara. Vem aqui no arame. Vem aqui no bloco. Vem aqui no bloco. Vem aqui. Vai lá. Espera. Vem aqui. Vem aqui. Muito bom. Gira. Gira. Mais uma vez. Boa. Gurdinho. Gurdinho e outro. Vem aqui. Vem aqui na parede. Vem. Aê. Gurdinho. Vai lá no galho seco. Lá. Lá Gurdinho. Vem aqui. Vem aqui no bloco. No bloco. Vem cá. Vem aqui no bloco. Não gira. 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 Boa. Vai lá na parede. Gurdinho. Vem aqui no cupim. Vai. Ó. Agora aqui no teto. No teto. Vem cá. Vem aqui no teto. Vem. Gurdinho. Vem aqui no teto. Vem aqui. Vem aqui. Na argola. Na argola. Vem aqui. Aqui ó. Na argola. Boa. Volta lá de onde você veio. Vem aqui. Ó. Vai lá onde. Vem aqui ó. Vem. Muito bom. Gurdinho. Vem aqui. Vem aqui. Obrigado.